Um homem de 56 anos, ele morreu depois de um acidente na MGC 259 em Virginópolis. A polícia militar foi acionada por uma pessoa que fazia caminhada na rodovia e próximo à propriedade rural. Ela viu a vítima caída ao lado de uma moto. Os policiais chamaram a ambulância que constatou que a vítima já estava sem vida. As causas do acidente serão investigadas segundo a polícia militar. O homem estava sem documentos, mas ele foi identificado como irmão. Pelo irmão, né? Como sendo Pedro Paulo Pinto da Silva. O corpo, então, foi levado ao Instituto Médico Legal de Goiães. E a moto é apreendida por não estar com a documentação no local. Ainda tem esse transtorno para a família ainda, né? Que tristeza, né? A pessoa cai lá na rodovia ao relento. Talvez teve até uma morte súbita, mas pode ser também que ninguém viu, então não foi socorrido. Perdeu a vida. Bastante atenção nas estradas, gente. A gente está falando aqui em período de chuva, ainda mais motocicleta, que é o equipamento. Ah, mas é rápido, de economia. Eu abasteço um pouco e rodo um tantão, mas aí tem um buraco na pista. Nossa rodovia, infelizmente, as estradas aqui são pessimamente cuidadas, né? Isso aqui é verdade. Aí tem um buraco. Ah, mas eu passo ali todo dia. Pois é, mas não confia nisso.